A galera que tá aqui hoje, nossa festa maravilhosa Claudinho Buchecha, a conquista Só vocês Sabe, estou louco pra te ver Olha, cabe, entre nós Sabe, estou louco pra te ver Olha, cabe, entre nós Vamos querer, mesmo com o passar do tempo Eu quero ouvir o grande coral, com vocês Vocês junto a mim Mas o passará pra te ver Enfim, vou gozar, devirá Se com você sonhar Onde está esse amor Que não se acabará Oh, yes, oh, yes Olha, eu te amo E quero tanto Beijar seu corpo no Não, não é mentira Nem hipocrisia Amor Com você tudo fica Olha, eu te amo E quero tanto Beijar, beijar Não, não é mentira Nem hipocrisia Sim, amor Com você tudo fica E o coral Com você tudo fica Blue Vamos sonhar, galera Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz Se o destino a te adjudicar Esse amor poderá ser o que faz Gatinha Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois que vai me acabar Vamos nos encontrar logo mais É sempre a galera cantar bem alto Corpo no Vamos, ei Seus olhos É um convite pra dançar No ritmo do amar Comecei a te gostar Na ilha do sol No claro e no do mar Me chamam de maluco Não quero nem saber Só sei que sou louco Louco que você Nasceu para mim Seus lábios dizem sim Já me acertou Fiz você para mim E depois do pai O amor gostou são Vai Ao som do sapão Chegando no baracá Só pra contrariar Vem com tua sorcida Pula quem quiser pular Alô, galera Eu parei de zoar Agora sou a mais sério Eu sou muito sério Por quê? Seu pintura não pretendo me casar Alô, galera Eu parei de zoar Agora sou a mais sério Muito sério Por quê? Seu pintura não pretendo me casar Seus olhos O seu corpo nu É um convite pra dançar No ritmo do amar Comecei de gostar Na ilha do sol O barulho do mar Boa noite, galera Quem tá feliz Dá um grito Boa noite, galera 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 Boa noite, galera